E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fallout 4 E no vídeo de hoje a gente vai pacificar, fazer mais uma missão para a Brotherhood of Steel A gente vai pacificar o metrô, tá? Essa aqui é a minha missão, esse é o ponto A gente pegou aqui na delegacia, veio andando, tive que matar uma porrada de zumbi E vamos que vamos que o bagulho vai ser louco e diabos Pois é, eu não sei exatamente o que tem aqui de baixo, pode ser invasores, podem ser zumbis Mas pode ser uma porrada de coisa, né? Então a gente não sabe exatamente o que tem, mas por enquanto aqui temos zumbis mortos, né? Bastante zumbi morto aqui na entrada E temos também alguns carinhas mortos aqui Começamos um pouquinho tensos aqui no pico 50 metros, deve ser algum líder para eu matar, né? Alguma parada assim, mas vamos lá Opa, o que é aquilo ali? Pegou? É necrótico ali, ó Ai, ai, momento errado para eu carregar O Doggy segurou a treta aqui para mim Beleza Tranquilo, matamos todos os zumbis por aqui Cara, eu fiquei ali porque eu sabia que eu não via zumbi por trás Certo? Eu atraí a atenção deles com barulho Eles vieram todos para cima e a gente sentou a bala no zumbi Essa arminha aqui não é muito forte, tá? Mas ela está sobrecarregada de munição Ai, que susto da porra, mano Caralho, esse maquinho fez barulho, velho Caralho, esse glitch aqui Caralho, que loucura, vocês viram? O macaquinho quebra a realidade do jogo, velho Tá maluco? O dinheiro para a guerra é bom pegar porque tem que ter uns caras que compram Aqui temos uns radiacs Radiacs é bacana pra caralho também de pegar Eu estou, aliás, com radiação bem alta no meu corpo Cigarro é sempre bom Não, Doggy Meat, você não Vida adesiva, vambora, vai Continuar É esse metrô que parece que está funcionando ainda Ah, bosta Está quase abrindo Errei um pouquinho ali Ah, cacete Mais um pouquinho, sério Aí, garoto Abrimos mais uma Cadê? Ahn Ok, temos chimpec Água purificada Garrafa de Nuka-Cola E tem um terminal de segurança Vamos ver o que é esse terminal de segurança Terminal de segurança é sempre bom A gente precisa hackear ele Claws Não Vamos tentar de novo Final Ah, e garoto Foi rápido Controle do Protecton Legal Vamos escolher a personalidade do Protecton Que está por aqui É Ele vai ser Atendente de metrô era uma boa, né? Até porque eu estou no metrô Mas acho que eu vou colocar ele Vamos colocar ele de atendente de metrô Vai que ele me ajuda, né? Ativei Bora Vejo de alguma maneira Sério que é isso? Caralho, que merda Que merda, mano Caralho, que eu devia ter colocado ele policial Porque eu acho que não tinha Bom, beleza Pegamos bobina, aço E o passe de metrô que ele pediu Eu peguei agora Filha da puta, mano Caralho Vamos embora, vai Doguito Opa, isso aqui é importante Tem mais coisa aqui Tem chimpec Coisinhas É isso aí, mano Vambora Dog Caralho, velho Isso aí me pegou muito de surpresa Porque eu pensei que ele ia me ajudar E eu tinha um passe de metrô Que eu roubei de um cara Agora há pouco O que aconteceu, não? Ué, pra porra do robô Foda-se Vambora Opa, tem mais inimigos aqui, ó Eles me viram? Acho que viram Caralho, isso foi um pro outro lado Que loucura Eita, caralho Deixa eu ver se o robô é meu inimigo Não, o Protector é meu amigo ali O Bulldog vai matar mais um Caralho, velho Os zumbis mataram o Protector, velho Na porrada Você tá maluco? Já era Matou mais um A televisiva militar é bacana Meu objetivo tá ali Provavelmente ali é o boss Que eu vou ter que matar, né? É um necrótico boladão Como eu não sei Qual que vai ser o grau Desse filha da puta É avançado isso aqui Eu tenho o lockpick bem alto Opa, é mais do menos pra cá Ai, garoto Só vem, viado Ai, ai Boa, cachorro Peraí que eu preciso trocar de arma agora Opa, me fudi Arma errada Matou Já é Tapa de garrafa e cola mágica Caralho, viado Limpamos mais um Limpamos um pico aqui Já era Foi tranquilão Temos alguns itens aqui Provavelmente esses lugares Tem coisa boa Cartuchos Opa, tem aqui, ó Chave da estação College Square Sim, temos uma chave agora Isso é muito bom Então todas as portas Da College Square A gente vai conseguir abrir Tem bastante material Pra pegar por aqui Caralho, limpamos o bagulho, velho Aí sim, mano Aqui os Protecton Tavam aqui Mas não tem mais nenhum As linhas de metrôs Estão todas cagadas Então não é mais uma opção De transporte Mas, cara A princípio A gente limpou tudo, né, velho Interessante Interessante Foi bom pra gente, velho Tinha uns caras por aqui, ó Mas tá tudo morto também Tudo pelos 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 zumbizões Pelos Purê Carne Comida Importante Minha de tampas É legal Caralho É a história de não cair nessa trap, hein, mano Aqui por dentro do metrô, ó Não dá pra fazer nada, caralho Caralho As linhas estão abertas Vamos ver Ah, sim, ó Beleza Por aqui eu consigo chegar Boa cachorro Beleza A situação aqui no metrô Tá um pouco tensa, entendeu Não tá muito tranquila, não Mas a gente tem passagem por aqui Já é mó esquema, né, velho Porque Dá pra se movimentar bastante Normalmente pelos falotes Pelo metrô Mas é sempre uma região Bem cagada, né Opa, entrei aqui Steam peg, rejex e água A galera morta aqui dentro Que merda Tem uma valise aqui pra destrancar Vamos ver Às vezes tem alguma coisa boa Quebrei um grampo Que bonito, né, jovens Já é Abri rapidamente Célula de fusão Grampo de cabelo E um vestido azul Não vou pegar o vestido azul Porque foda-se O que mais temos aqui Tem uma bolsa de armas Aqui, ó Vamos ver Cartucho Revolver caseiro E um botijão de alumínio Ih, caralho Vem cá, dog Dog Vem aqui Não Chega mais perto Não, filho da puta Fica aqui Caralho Caralho, cachorro Negocie comigo Deixa eu pegar os sucatas Eu jogar tudo o sucata dentro dele Já era Já limpamos todo o nosso bolso Tudo dentro do cachorro E o bom é que o cachorro não fica lento, né Então foda-se Tem um militar aqui, é isso? Parece que sim Mas não dá pra pegar o equipamento dele Não adianta nada, né Um jogo de tabuleiro Por aqui tem alguma coisa, ó Ah, não É só um caminho que dá pra passar Beleza Então agora a gente tem que ir lá Avisar o recruta lá Do, do, do Do, do Como é o nome? Da Brotherhood of Steel Que eu fiz a missão pra ele Esse cara já não gostava muito de mim Agora que eu fiz a missão Acho que ele vai começar a gostar um pouco, né Espero Começar a arrumar as coisas aqui, né Com a Brotherhood Porque agora eu sou, eu sou um membro da Opa Rolou uma trap aí, eu nem vi Tá, eu subi de nível Mas foda-se Eu não quero arrumar o negócio do nível agora Eu arrumo o negócio do nível depois Até porque concluindo essa missão agora Eu vou ganhar mais XP Eu tô tentando, como eu falei já Otimizar o meu personagem, né Deixar ele um pouco mais forte É, principalmente a questão do tiro, né Eu tô meio fraco pra dar tiro ainda E eu vi um negócio aí de ser pistoleiro Eu achei legal Eu achei interessante a ideia de ser pistoleiro Mas tá meio complicado de achar munição nesse jogo Eu tô tendo bastante dificuldade pra descolar Munição de pistola E essas paradas, tá ligado E não são as armas mais fortes Então eu não sei se vale muito a pena fazer uma build toda baseada em pistola E tipo, e não ser a arma mais forte do jogo, sabe Acho, acho uma situação confusa, jovens Mas enfim Vamos chegar aqui agora com a galera da Brotherhood of Steel Entregar a missão E ver se ele vai dar alguma coisa interessante, né Brotherhood of Steel me deu a melhor arma que eu tenho até agora Que é aquele meu rifle de laser que eu usei pra matar o último zumbi ali, né Mas aí ele tá sem munição e tal Eu tô numa situação meio delicada Você, amigo É É, filho da puta, velho I'm ready Vamos ver se ele... Olha, tem mais coisa, ó Tem um lugar de purgação agora Caralho, maluco, me passou mais missões, jovens Bom, galera, já terminou por aqui esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, o seu favorito E se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Eu posso dormir aqui, ó, que legal Dormir recupera a vida, isso é bom Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando dos vídeos de Falote Porque eu gosto demais desse jogo Então cada jogatina, cada vídeo que eu trago dele É um prazer incrível Muito obrigado Espero vocês na próxima Beijo no Popoche Lá na nádega esquerda Não, na esquerda não é a direita Eu prefiro a nádega direita Aquela porque ela tá depiladinha Tamo junto, é nóis Abraço, abraço, lá Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!